MÚSICA 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 Sim, eu vou usar esse aqui primeiro Também um ventão Vou usar agora esse aqui E na cabeça Nossa Explodiu, hein Ah, é uma pena Pegou no rabinho Opa Precisa sair de pé Precisa sair de pé Vem com o xalão Tá dando sinistro aqui, hein, galera Eita, eu também tô tomando dano Calma aí, calma aí Deixa eu tomar um negócio aí com o xalota Toma um negocinho aqui, meu filho Pronto, meu filho Olha Tá aí, ó Opa Opa Sai Pila de força Pila de força Voa Agora que é na hora de acertar um negocinho nele Aí Aí Cuxalão Cabeça Muito longe Muito longe, muito longe, meu filho Muito longe Muito longe, galera De novo? E voa de novo Vem pra cá, Cuxalão Aê Aê, Cuxalão Oh, Cuxalão Não faz não, meu filho Não faz não, meu filho Voa de novo Ih, até Foi pra onde, rapaz? Oxa Bom, agora complicou Porque agora não tem mais paradinha pra derrubar ele, galera Ih, agora complicou Queria montar nele Mas ele não vem pra cá Ele não vem pra cá Uh Peraí, Cuxalinha Cuxalinha Danado Jeito a esperar, galera Porque Não tenho mais como derrubar Agora sim De novo? Uh Na hora errada, cara Sai disso Corre, corre, corre Aê Aê Vem, Cuxalinha Pra cá, meu filho Queria montar em você Mas é difícil Difícil, né Cuxalinha Difícil montar nele, galera É difícil Espera ele aterrissar de novo Porque senão não vai dar Não vai dar É isso aí, Cuxalinha Eita Complicado, hein Cuxal Assim Complicar pra minha pessoa Meu querido Aê Aê Meu filho Um ventaval dele Lá vai de novo Encher um negócio de vento Sem os negocinho De lampejo Complica, galera Ele enche a tela Com esses furacõezinhos Aê É complica, galera É complica Porque a gente não tem como Derrubar ele Opa, aterrissou ali Só ali Tentar correr Ô, Cuxala Vai voar de novo Meu filho Ê Tá complicado, hein Galera Eu acho que eu vou voltar lá E vou pegar mais negócio Porque o bicho só tá voando Não para, mano Não para, hein Cuxala Peguei Peguei Cuxalinha Agora é hora da pancada, galera Agora é hora da pancada, galera Vamos lá Vamos ver Opa 120 Oh, que bichano Voa, rapaz Volta Agora eu vou voltar no meu Lugar aqui Para me recuperar Recuperar aqui os negócios Pronto Isso aqui eu vou tirar Não preciso disso Isso aqui sai E ok E ok Vamos lá Pronto Recuperei o que eu tinha Vou pegar Isso aqui Vamos que vamos Cuxalinha É galera Um dos dragões anciões Do jogo Cuxalinha da hora Ele voltou para onde? Ah, ele está aqui embaixo Você está aí embaixo Então venha 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 Cuxalinha Venha Cuxalinha Estou aqui Oh, correu Na hora que eu vou dar um concentrado Ele faz isso Boa Oba Pegou Pegou em jeito Pegou de jeito Cuxalinha Opa Agora está na hora De recuperar aqui Recuperar meu life Cai Cai bichão Cai de novo Cai de novo Galera Oh, caramba Sai daqui Asa aqui Não, cara Ah, batido no lugar errado Galera Certas partes dele É, batido no lugar errado Não saiu do lugar Infelizmente Travou ali na asa Para, meu filho Para de ficar Você na cabeça Galera Ou no peito Opa Tomei na cara Deixa eu recuar Tomar um negoção Na asa é complicada Ou no peito Ou na cabeça Ou no rabinho Toma um dano de 200 Filhão Vamos atirar mais uma aqui Para cá Para cá, meu filho Boa Oh, não deu tempo Toma mais um negocinho Oh, veio para cima de mim Isso é danado Opa Toma mais um negócio O que eu faço O vento está aqui Deixa eu sair daqui Porque esse vento aqui Vai me atrapalhando Esse vento está aqui Desse lado Vem para cá Puxa a linha Ventinho Ventinho Puxa vida Vai ventão Vai Toma mais um negocinho Esse negócio Esse negócio de vento dele É um saco Galera Saco Isso Boa Vai meu filho Vai que eu vou voltar Para o meu Cafofo Para me recuperar Estamos indo bem Galera Estamos indo bem Estamos indo bem Estamos indo bem Estamos indo bem Vamos lá Começa a pegada Tira isso daqui Tira isso daqui Ah, tem ali Ok, vamos embora Estamos indo bem Galera Vamos embora O bichinho está ali Pílula de força Para dar aquela força A nossa pessoa Pode voar de novo Vem meu filho Vem Vem Para cá Vem caramba Vem camaradinha Vem camarada Vou ir Para cá Vem Venha para cá Então Oba Vou voar de novo Sai do furacão Sai do furacão Vou de novo Vou de novo Vou de novo Vem para cá Vem para cá Quase o mesmo lugar Sai do furacão Na hora que eu vou dar o concentrado Puxa-la Puxa-la Vai puxa-la Voa de novo Aí puxa-la É uma armadilha Cara Que sorte Que sorte Galera Oba Ih Agora complicou Voa de novo Caraca Pega o negócio aqui Me risquei a pegar o negócio Mas agora já foi Volto para a cabaninha Me recupero De novo Pego isso aqui Vambora Vamos ver onde que ele está agora Já está lá no em cima Já no ninho Não né Será Será que ele já foi para o ninho Galera Vamos ver Olha os ventavais dele Eu acho que ele já está no ninho Puxa Aí é show Vamos lá Eu acho que ele já foi dormir Galera Beleza Puxa Eu acho que ele já está lá dormindo Aí sim Boa Já está lá dormindo Boa Vamos lá Vamos pegar ele agora De jeito Galera Pegar o bicho de jeito Vamos pegar o bicho de jeito Vamos lá agora galera Vamos que vamos Botar o barril aqui Usar isso aqui Toca isso aí Pega isso E pega isso É É não pegou como eu queria Mas tudo bem Não pegou como eu queria Mas está bom Está na hora de recuperar agora Se não eu morro Se não eu morro Espera de novo Nossa Ele nem pensou aqui no canto Pensou aqui no canto Meu filho Agora complicou Tem que sair daqui Tem ventaval Para lá e para cá Espera aí Para cá meu filho Mas vem para cá meu filho Tem ventaval de tudo que tem jeito aqui Ele enche a tela Olha isso Olha que loucura Esse bicho Ele enche a tela Desse negócio Nossa Ele enche Ele caiu? Ele caiu lá embaixo Ah Saiu daqui Nossa Tomei 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 Galera Deixa eu sair desse canto aqui Que eu estou preso no canto Ah Galera Que pena Mas agora ele morre Agora ele vai Agora ele vai Agora ele vai Pegar dois barris aqui Para ver se ele vai voltar a dormir Fiquei preso no canto Agora vai Pegar isso aqui Pegar mais dois barris aqui Caso dele Voltar a dormir Pronto Pelo menos aumento O meu life Vamos lá Vamos lá Vamos na pegada Galera Pena Que pena Ele me imprensou Ali no cantinho Se ele voltar a dormir Beleza Vamos embora Isso aqui é pedra Vamos lá Vamos na pegada Vamos ver se ele está dormindo Se estiver dormindo Já põe logo Dois barris ali Para dar aquele Eu acho que ele deve estar dormindo Não sei Beleza Voltou a dormir Vamos lá De novo Botar dois barris aqui Na cabeça do bicho Aqui E vamos embora E vamos embora Bom Não pegou o barril Mano Impressionante Não pegou o barril Não pegou o barril Impressionante Sacanagem Não pegou o barril Galera Se tivesse pego o barril Ah Subiu Ia dar mais dano Mas não pegou Bom Vamos lá Vou esperar ele vir para cá Cadê ele? Aí Cuxalinha Cuxalinha Aí sim Galera Aí sim Pronto Meu querido Cuxalinha Opa Vou comprar mais barril Explosivo Galera Isso é bom Quando o bicho estiver dormindo Dá para Olha Ganhar gema De da hora Isso aí é raro demais Galera Gema Cê é louco Ganhar essa gema Aí No primeiro Nossa Galera Cê é louco É isso aí Galerinha Mais um monstro Aí Derrotado No jogo Monster Hunter World Eita Nojo Cuxalinha Da hora Só faltam Dois dragões Para a gente Terminar Aí O jogo Nessa bela build E no próximo A gente volta Galera Beleza Galera Então no próximo A gente volta Valeu E até o próximo Vídeo Tchau Tchau Obrigado.